Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Está entrando em nossa oficina esse prédio da Gradiente P1, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção onde vocês mandam os seus equipamentos. Dá uma olhada nas gambiarras que fazem por aí nas oficinas. Olha, penduraram o transformador. Está até solto, ó. Como se não bastasse ainda adaptar esse enorme trafo aqui. Olha, olha a porcaria que fazem por aí. Isso é pro pessoal não ficar confiando em oficina de bairro. Essas oficininhas aí. Isso é uma judiação. Eu trabalhei na Gradiente e nunca vi uma coisa dessa. Nunca entrou um aparelho desse jeito. É uma judiação o que fazem por aí com os equipamentos. Vocês estão vendo, né? Um aparelho tão bom desse, valioso, um pré-gradiente P1, desse jeito, onde já se viu uma coisa dessa. É muito triste uma situação assim. Agora a gente vai tentar voltar o mais original possível. Começando, tirando essas gambiarras por aí. É... Muito obrigado por assistir esse vídeo, mas é uma pena, né? De ver um equipamento tão bom desse, judiado desse jeito. Uma boa tarde a todos e agradeço a atenção. Olha agora! E aí E aí O que é isso?